Eu só te peço um minuto apenas pra te dizer Que sem você não sei viver Antes de você partir, meu amor, vou te falar Meu bem, vim cá, quero te amar Não suporto mais essa distância, sim Como aguentar sem ter você aqui? Eu só te peço um minuto apenas pra te dizer Que sem você não sei viver Antes de você partir, meu amor, vou te falar Meu bem, vim cá, quero te amar Carcinha Treta, a banda de forró mais gostosa do Brasil Não suporto mais essa distância, sim Como aguentar sem ter você aqui? Eu só te peço um minuto apenas pra te dizer Que sem você não sei viver Antes de você partir, meu amor, vou te falar Meu bem, vim cá, quero te amar Eu só te peço um minuto apenas pra te dizer Eu só te peço um minuto apenas pra te dizer Aquele rapaz com quem eu tava Me levou na madrugada para um quarto de motel Eu juro que eu estava embriagada Que não lembro quase nada do que me aconteceu Me deixou louca, me enganou, se aproveitou Acordei nua, debruçada no colchão Devolva, por favor, minha calcinha Que você levou de recordação Sabe, amor, fiquei com medo de perder seu coração Aceite, por favor, o meu perdão Estou gamado e dessa vez é pra valer Eu juro, meu amor, é verdade Acredite, pode crer Estou gamado e dessa vez é pra valer Sua calcinha é uma forma de estar com você Calcinha treta A banda de forró mais gostosa do Brasil Aquele rapaz com quem eu tava Me levou na madrugada para um quarto de motel Eu juro que eu estava embriagada Que não lembro quase nada do que me aconteceu Me deixou louca, me enganou, se aproveitou Acordei nua, debruçada no colchão Devolva, por favor, minha calcinha Que você levou de recordação Sabe, amor, fiquei com medo de perder seu coração Aceite, por favor, o meu perdão Estou gamado e dessa vez é pra valer Eu juro, meu amor, é verdade Acredite, pode crer Estou gamado e dessa vez é pra valer Sua calcinha é uma forma de estar com você Sua calcinha é uma forma de estar com você Sabe, amor, fiquei com medo de perder seu coração Aceite, por favor, o meu perdão Estou gamado e dessa vez é pra valer Eu juro, meu amor, é verdade Acredite, pode crer Estou gamado e dessa vez é pra valer Sua calcinha é uma forma de estar com você Sabe, amor, fica com medo de perder seu coração Aceite, por favor, o meu perdão Estou gamado e dessa vez é pra valer Eu juro, meu amor, é verdade Acredite, pode crer Sabe quando a gente quer alguém Quando não dá mais pra segurar O coração já não aguenta Esse fogo que atormenta Eu preciso de você pra me amar Sabe quando a gente quer alguém Quando não dá mais pra segurar O coração já não aguenta Esse fogo que atormenta Eu preciso de você pra me amar Não dá pra aguentar A dor do querer Tudo é muito mais bonito com você Não dá pra aguentar A dor do querer A paixão quando acontece pra valer Não dá pra aguentar A dor do querer Tudo é muito mais bonito com você Não dá pra aguentar A dor do querer A paixão quando acontece pra valer Calcinha preta A banda de fomó mais gostosa Sabe quando a gente quer alguém Quando não dá mais pra segurar O coração já não aguenta Esse fogo que atormenta Eu preciso de você pra me amar Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar A dor do querer A dor do querer A paixão quando acontece pra valer Não dá pra aguentar A dor do querer Tudo é muito mais bonito com você Não dá pra aguentar A dor do querer A paixão quando acontece pra valer Não dá pra aguentar Quando precisar de mim Quando vim e ferir Essa situação Pode se quiser voltar Aqui vou estar De todo o coração Quando a tristeza bateu E a saudade doeu E lhe fizer chorar Não se reprima Não sofra Não deixe que ela Venha lhe judiar E se sentir sozinho Sem ter uma amiga Para conversar Lembre-se que ainda estou Machucada de amor Mas ainda te amo Eu estou sempre sonhando Ver você voltar Esqueça seu orgulho Venha me procurar Venha logo correndo Eu estou aqui Saiba que o meu coração Ainda não lhe esqueceu Meu amor com você Ainda não morreu Nossa felicidade Está dentro de mim É a banda de forró Calcinha preta Com a participação de Natinho da Ginga Quando precisar de mim Quando vim e ferir Essa situação Pode Se quiser voltar Aqui vou estar De todo o coração Quando a tristeza bateu E a saudade doeu E lhe fizer chorar Não se reprima Não sofra Não deixe que ela Venha lhe judiar E se sentirem sozinha Sem ter um amigo Para conversar Lembre-se que ainda estou Machucado de amor Mas ainda te amo Eu estou sempre sonhando Ver você voltar Esqueça seu orgulho Venha me procurar Venha logo correndo Eu estou aqui Saiba que meu coração Ainda não lhe esqueceu Meu amor com você Ainda não morreu Nossa felicidade Está dentro de mim Eu estou sempre sonhando Ver você voltar Esqueça seu orgulho Venha me procurar Venha logo correndo Eu estou aqui Saiba que meu coração Ainda não lhe esqueceu Meu amor com você Meu amor com você Eu estou tão triste Estou lembrando de você Estou lembrando de você Desde que partiste Vou vivendo por viver Rodo em minha cama Procurando por você Entre beijos e abraços Espregava contra o meu Vou vivendo por você Vou vivendo de você Vou vivendo de lembrança Dos momentos que vivi Venham Venho tudo e nada tenho Se não está junto de mim Eu preciso de carinho Nunca viver Mas ninguém sabe fazer Como você Então vem Então vem Saciar o meu amor Te atender Te atender Vou pra alguém Mas foi em vão Só você Só você É quem sabe Me fazer feliz É a calcinha preta Copinha de forró Mais gostosa do Brasil Eu estou tão triste Estou lembrando de você Desde que partiste Vou vivendo por viver Rodo em minha cama Procurando por você Entre beijos e abraços Espregava contra o meu Vou vivendo de lembranças Dos momentos que vivi Tenho tudo e nada tenho Se não está junto de mim Eu preciso de carinho Pra viver Mas ninguém sabe fazer Como você Então vem Então vem Saciar o meu amor Te atender Te atender Outro alguém Mas foi em vão Só você Só você É quem sabe Me fazer feliz Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Pra viver Eu preciso de carinho Mas ninguém sabe Fazer Como você Então vem Então vem Saciar o meu amor Te atender Te atender Outro alguém Mas foi em vão Só você Só você É quem sabe Me fazer feliz Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Pra viver Mas ninguém sabe Fazer Como você Então vem Então vem Saciar o meu amor Te atender Te atender O que eu Ainda Como você Que eu Eu preciso de carinho Uma luz brilhou De repente aconteceu Em plena tempestade ela me apareceu Sorrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz no fundo da paixão Apostei minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez na solidão Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra Deixa a gente de bobeira É a calcinha preta A banda de forró mais gostosa do Brasil Uma luz brilhou, de repente aconteceu Em plena tempestade ela me apareceu Sorrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz no fundo da paixão Aposto em minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez na solidão Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra Deixa a gente de bobeira Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, fé e sangra É a calcinha preta A banda de forró mais gostosa do Brasil Fazendo compras um dia Caiu pé de minha alegria Novamente entristeci Quando num dado momento Entrei num departamento Que vendia lingerie Vestida num manequim Que vem de frente pra mim Veio só pra machucar Como um golpe de marreta E aquela calcinha preta Que costumava usar Calcinha preta Milagre é tão bonita Minha alma ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Calcinha preta Milagre é tão bonita Milagre é tão bonita Minha alma ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Calcinha preta Em dada personada Deslumbrava a minha amada Quando vestia você Fazendo compras um dia Eu perdi minha alegria Novamente entristeci Quando num dado momento Entrei num departamento Que vendia lingerie Vestida num manequim Que vem de frente pra mim Veio só pra machucar Como um golpe de marreta E aquela calcinha preta Que costumava usar Calcinha preta Milagre é tão bonita Minha alma ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Milagre é tão bonita Milagre é tão bonita Deslumbrava a minha amada Quando vestia você Calcinha preta Milagre é tão bonita Milagre é tão bonita Milagre é tão bonita Quando olhava pra você Calcinha preta Adoro o seu jeito de me amar Me provoca por inteiro Nada fica a desejar Nesse corpo feio Nesse corpo feio Eu me entrego no calor Há uma chama entre nós Incendiando o nosso amor Amor Ah, como te amo Meu amor é tão bonita Meu amor é tão bonita É tão bonita Eu não vivo sem te amar Pra viver defendo do seu coração Pra viver defendo do seu coração Amor 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 é tão bonita Amor é tão bonita Amor é tão bonita Amor Amor é tão bonita Eu não vivo Amor é tão bonita Amor é tão bonita No mundo te amo No lugar te chamo Noite e dia sem parar Meu amor primeiro É tão verdadeiro Eu não vivo sem te amar Pra viver definto do seu coração 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 Só que o seu filho é de vaqueiro Seu pai é fazendeiro No que é nossa união Meu pai não tem gado nem dinheiro Trabalho o ano inteiro Pra poder comprar o pão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Só que o seu filho é de vaqueiro Seu pai é fazendeiro No que é nossa união Meu pai não tem gado nem dinheiro Trabalho o ano inteiro Pra poder comprar o pão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Calcinha preta A banda de forró Mais gostosa do Brasil Só que o seu filho é de vaqueiro Seu pai é fazendeiro No que é nossa união Meu pai não tem gado nem dinheiro Trabalho o ano inteiro Pra poder comprar o pão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Só que o seu filho é de vaqueiro Seu pai é fazendeiro No que é nossa união Meu pai não tem gado nem dinheiro Trabalho o ano inteiro Pra poder comprar o pão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão E não aceito ser parede de peão Ai do meu coração Pra que eu fui me envolver Nessa paixão O seu pai é patrão Minha neguinha olha eu aqui de novo Tava morrendo de saudade de você Minha neguinha olha eu aqui de novo Tava morrendo de saudade de você Me engana que eu gosto Me engana Seu mentiroso Eu não quero mais te ver Me engana que eu gosto Me engana Seu mentiroso Eu não quero mais te ver Porque, meu amor, o que é que eu fiz? Vou ter pra ti dessa vez é pra valer Porque, meu amor, o que é que eu fiz? Vou ter pra ti dessa vez é pra valer Como é que essa era que eu vi direito? Já que eu sei de ser a outra pra você Como é que essa era que eu vi direito? Já que eu sei de ser a outra pra você Amor, foi você quem quis assim Eu sei e agora não quero mais Amor, faz assim comigo não Já fiz dessa vez, não volto atrás Minha neguinha, sem você o que eu faço? Não faça, compra e feita, é bom demais Minha neguinha, sem você o que eu faço? Não faça, compra e feita, é bom demais Calcinha treta A bunda de favor mais gostosa do Brasil Minha neguinha, olha eu aqui de novo Tava morrendo de saudade de você Minha neguinha, olha eu aqui de novo Tava morrendo de saudade de você Me engana quem eu gosto, me engana Seu mentiroso que eu não quero mais te ver Me engana quem eu gosto, me engana Seu mentiroso que eu não quero mais te ver Porque, meu amor, o que é que eu fiz? Voltei pra ti dessa vez, é pra valer Porque, meu amor, o que é que eu fiz? Voltei pra ti dessa vez, é pra valer Como é que essa era que eu vi direito? Já que eu sei de ser a outra pra você Como é que essa era que eu vi direito? Já que eu sei de ser a outra pra você Amor, foi você quem quis assim Eu sei e agora não quero mais Amor, faz assim comigo não Já fiz dessa vez, já volto atrás Minha neguinha, sem você o que eu faço? Não faça, cumpre e feita, é bom demais Minha neguinha, sem você o que eu faço? Não faça, cumpre e feita, é bom demais Minha neguinha, sem você o que eu faço? 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 O que é isso?